Oi gente, tudo bem? Eu sou o Cleberson Anchor e vim convidar vocês para o lançamento do livro Trivia, do meu amigo Danilo Salomão. Hoje às oito e meia da noite no Facebook da TV Paraguaçu, a minha amiga Denise Moreira. Então aguardo vocês lá para o lançamento hoje às oito e meia da noite no Facebook da TV Paraguaçu, do livro Trivia. Vai ser um arraso! Sucesso Danilo! Tchau!